Música Boa noite, está no ar mais um Superstar Coach, eu sou a André Marques Gostaria de chamar a minha parceira de palmas da roxinha, Fernanda Linda Lima Boa noite gente, o Superstar de hoje está bem legal, hoje estamos com os nossos jurados aqui, Sandy, Paulo Ricardo e Tia Rio Quem é Tia Rio? Só que hoje eles não irão votar 3 equipes que serão eliminadas, mas eles irão se apresentar para a gente Tiaguinho, pode ver com o palco, vamos se preparar Gente, você pode votar 3 equipes que serão eliminadas, eles não irão votar, hoje Sandy e Paulo Ricardo também vão te apresentar Certo Tiaguinho, tudo pronto? Não, não? Olá, Tiaguinho O Superstar de hoje é um fato de entrar no nosso site com o básico aplicativo Superstar Coach E no ano vocês vão ter contado o melhor, o melhor grupo musical Certo? Tiaguinho Tudo certo? Pessoal, só lembrando, o nosso... Tá com problema aqui, vai ter sempre que subir? Tá Mas... Boa proteção, Tiaguinho pra vocês Cadê os meus ousados aí, hein? Ah, ele não te merece? Fala muito de você Acaba com esse cara, pô Manda ele em Fala mesmo de beijo, não te quero mais, mais, mais Acaba com esse cara, pô Não sei por que você fica assim, eu não tô assim Vê se para, me repara, que você tá assim pra mim Não sei por que você fica assim Agora que você é o que você somou Se é tratada, como vai? Eu aqui cheio de amor O que tá pra mim? Sem os seus defeitos, quero mesmo assim Pra tentar perfeito, o que vai fazer? Se arriscar pra quê? Só dá pra ele que você vai perceber Que ele não te ama como eu Te quer mais do que eu Do que o que ele faz, só vou gostar como eu E se eu perguntar assim É melhor você se decidir Tem uma malvinha atrás de mim Ê, 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 Ê Sou cara pra você Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê Ê, 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 Ê ... A gente tá muito apaixonada A nossa tela desceu Muito bom, muito bom Quem disse que o nosso girafo Mudou num trishow aqui neles? Um trishow, né? E agora ainda mais? Paulo, Ricardo, Venha Você vai cantar o Tiaguinho. É, Tiaguinho, meu gato. Agora tu vai apresentar colocado, hein? Vai lá, vai subir até ela. Vamos lá subir. Gente, já entrou no site, já baixou o aplicativo, entra lá, três equipes que estão excluídas, certo? Certo. É isso aí, é o que mais que você fala gostado, né? Então, tudo pronto aí atrás, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Gente, entra no site e volta. Ela vai aparecer. Eu ouviu todos os lados, hein? E aí E aí E aí E aí E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a cor, é pra lá que eu vou. O André Max vai perder uns quilinhos, tá bom, só mais. Pessoal, vocês sabem, aqui a apresentação é uma melhor que a outra. Obrigado. Agora não basta o André Max, agora devemos estar cantando pelo Ricardo aqui. Sandy, vem pra cá, Sandy. A Sandy vai cantar com o Paulo Ricardo agora. É a boa música nova, que vocês vão gostar com os gato que ele lançou. Esse é o Superstar, já entrou, já voltou. Enquanto ela se viu, você quer ser, pessoal, vai lá no aplicativo, bota na melhor banda. Três segundos limitadas, certo? Certo? Tudo pronto aí atrás, equipe? Vamos lá então? Sol na caixa. Mensagem a ver com o Brasil. Vamos lá então? Vamos lá. 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 Cabe a alegria E a dor que traz o coração Agora que eu ouvi você Acabou para me conhecer Enquanto eu Bate pra ir Gente, o nosso show não acaba ainda, tá? Alguém tá com fome? Eu! Passa a tela, vamos lá, gente Olha só agora, gostaram? Gostaram? Muito bom Então a gente continua Agora a Sandy colocaram pra cantar, mas antes A gente estava com um convidado aqui na plateia É, um convidado que veio de longe, né? É de outra emissora, mas veja Vamos ali falar com ele então Vamos ali? Vamos falar com o Silvio Santos Silvio Santos Silvio Santos tá aqui, oi Silvio Santos Que tá te vendo a gente pra perguntar com a gente Mas olha só, é um prazer e mesmo Um sonar aqui pra você essa noite Veja, veja sorte e felicidade Agora, uma coisa é certa, hein Uma coisa é certa Aquela menina vai cantar muito Mas olha só você, que bom, hein? É da Globo, é da Globo Vamos lá, gente, vamos lá Voltando aqui com esse palco Pronto, vamos ver se a tela vai descer Né? Vamos ver se funciona, vamos lá Tudo pronto, tem que ver Pronto, é trás? É, vamos ver se funciona, vamos lá É, vamos ver se funciona, vamos lá E lá, vamos ver se funciona, vamos lá Vamos ver se funciona DemaisLEY É, a música está quase acabando. Temos a nossa última apresentação da noite, tá subindo tudo aqui, tá subindo tudo. Vocês viram que o Bruno Ricardo lá de Tibé, Tibó, tá dando cantada aqui em linha e vai apanhando. Gente, a nossa última apresentação da noite então, vamos lá então, vamos ver se ela vai descer. Se um dia eu pudesse ver pelo passado inteiro. Se me fizesse para chover, nos primeiros eu fui só, meu corpo na área só. Se minha mente me alia, mas a chave, chave. Se me fizesse para chover, nos primeiros eu fui só, meu corpo na área só. Aplausos 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 Aplausos